Com Lázaro matando tanta gente, é muita morte, muita família, você não tá vendo que isso é coisa do diabo? Eu venho da Bahia, rapaz, eu vou deixar um gadareno, você não tá entendendo ainda? Aquilo é o espírito de gadareno, os PM de Brasília, a PM de Goiás, de outro estado, não tá conseguindo achar o cara? Você tem de ter os olhos espiritual, meu amigo, quer que eu diga uma coisa? Eu sou assembleano, rapaz, pentecostal, é 110 anos de assembleia de Deus, 110 anos de aceitar, nós não vamos aceitar que você esteja matando tanta gente, tá certo? A Bíblia diz que você é gadareno, a PM da Bahia tem no Choque, na Caatinga, tem muita gente boa, nós temos o BOP, nós temos uma equipe boa, E hoje, nós, PMs, crentes, nos reunimos em nome de Jesus, chega Lázaro, olha, não queremos lhe matar, contanto que você não tire na gente, mas nós vamos lhe buscar agora, tá certo? Agora, nós vamos lhe buscar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e aqui agora está a minha Bíblia, a palavra de Deus, e eu profetizo em nome de Jesus, Deus, você está rendido, detido, pelo poder que há no nome de Jesus, e no sangue derramado da Cuno Calvário, tá brincando com a PM da Bahia? Tá brincando com os crentes pentecostais? São 110 anos de assembleia de Deus, e eu louvo a Deus, pela vida de todos os homens e mulheres, obreiros, mulher do ciclo de oração, serei assembleia até a morte, e agora me deixe que eu vou buscar Lázaro, eu vou em mais uma, mais uma missão, mais uma missão, estou indo em paz, Deus abençoe a todos aí, olhe por mim aí, assembleia de Deus, Batista, quadrangular, olhe por mim, em nome de Jesus, tchau, vou buscar ele agora, eu lhe pego, deixa eu preparar a garruca, eu lhe pego, desgraçado, sacana, eu lhe pego rapaz, daqui agora é PM, agora não dá nem para ser crente, agora é só PM, esse sacana vai se entregar, é agora, eu vou buscar ele, cadê você, cadê você, ei Lázaro, você agora, você não vai, você agora, ei, você não se esconde não, você está amarrado em nome de Jesus, glória a Deus.